O inimigo tenta laços e embaraços Pra me vergonhar, mas não vai Porque eu não estou sozinho nessa guerra Está comigo o braço forte do Senhor Aquele que acalma o vento Aquele que aquieta o mar Que tira a poça do fogo Faz o leão jejuar O Deus que derrubar as muralhas Da estéreo faz mãe de filhos É o mesmo que pra dar no alto Não tema só contigo Deus já fez O caminho aberto pelas águas Faz o pé Muitas fontes em meio ao deserto Haverá Noves que trazer chuvas de bênção Osa a voz Deus te dá escape e lembra perto O inimigo tenta laços e embaraços Pra me vergonhar Mas não vai Mas não vai Não vai Porque eu não estou sozinho nessa guerra Está comigo o braço forte do Senhor Aquele que acalma o vento Aquele que aquieta o mar Que tira a poça do fogo Faz o leão jejuar O Deus que derrubar as muralhas Na estéreo faz mãe de filhos É o mesmo que pra dar Não tema só contigo Deus já tem O caminho aberto pelas águas Faz o pé Muitas fontes em meio ao deserto Haverá Noves que trazer chuvas Osa a voz Ele nessa noite traz Filagre de livros A voz da vida Aleluia Deus já tem O caminho aberto pelas águas Faz o pé Muitas fontes em meio ao deserto Haverá Haverá Noves que trazer chuvas De pensão Ouça a voz Deus te dá escape Livra-me Aquele Aquele que acalma o vento Aquele que aquieta o mar Que tira a poça do fogo Faz o leão jejuar Deus me derrubar As morais Do estéril vai Espanha de filhos É o mesmo que pra dar Do alto Não tema só contigo Declare Deus já tem Um caminho aberto pelas águas Faz o pé Muitas fontes em meio ao deserto Haverá 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 Noves que trazer chuvas de perna Ouça a voz Deus te dá escape e livramento Leão da tribo de juda Leão da tribo de juda Rei dos reis Reina para sempre Leão Leão Rei dos reis Reina para sempre Leão da tribo de juda Rei dos reis Reina para sempre Leão da tribo de juda Rei dos reis Reina para sempre Leão da tribo de juda Amém